Música Olá, bem-vindo à nossa aula de número 12. Nesta aula, trabalharemos Música, a representação da arte. Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos, Cora Coralina. Pois é, desde o princípio do mundo que a música faz parte de nossa vida. Não importa o ritmo, cada um tem o seu. A música nos alegra, nos comove, nos ensina. Já não se faz mais música como antigamente. Já ouviu esta expressão? Pois é, antigamente também se fazia música. E claro, eram músicas de antigamente, porque a música é assim. Ela acompanha a evolução dos tempos. Em cada época, deixa sua marca. Encontramos esta manifestação artística em todas as épocas e civilizações, acompanhando o desenvolvimento cultural da humanidade. Cada cultura possui seus próprios tipos de música, totalmente diferente em seus estilos. Através da música, conhecemos a cultura de um povo, suas crenças, suas esperanças, suas ideologias, e até mesmo a maneira com que cada período da humanidade se relaciona com o sobrenatural, como os homens das cavernas, que acreditavam que a música era um elo entre o real e o invisível, ou entre os homens e os deuses. A música nos acompanha diariamente onde quer que estejamos. São tantos sons aos quais nos apegamos, e claro, para cada momento há aquela especial. Nos festivais de música, compartilhamos mais que o mesmo gosto musical. Compartilhamos ideologias, crenças, paixões. Nas manifestações artísticas, apreciamos a música dando vida à dança, ao teatro, ao cinema, ao folclore. Os músicos apresentam-nos a música pronta em shows, concertos, serenatas, CDs. Mas para isso, eles trabalham arduamente antes na elaboração da música. Há um padrão mundial para a escrita musical, a partitura. Nela, os sons são representados por símbolos. Você certamente já ouviu falar das sete notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada nota musical está associada a uma frequência. A base da música que conhecemos hoje tem sua origem na Idade Média, através da Igreja Católica, com o surgimento dos cantos gregorianos. Era uma disciplina de estudo e estava presente nos rituais religiosos. Paralelamente à música religiosa, o povo foi criando seu próprio estilo, na figura dos trovadores. Por não ser música religiosa, foi chamada de música profana. Tinha um estilo livre e com isso acabou gerando a polifonia. Isto é, um jeito de utilizar a música que apresenta melodias diferentes, tocadas simultaneamente. Por exemplo, enquanto as vozes cantam uma melodia, os instrumentos executam outra. Um nome importante da música erudita é Johann Sebastian Bach. Compôs obras geniais, entre elas, Jesus, Alegria dos Homens. Além disso, propôs novas formas de organização e afinação dos instrumentos. Mozart e Beethoven são outros nomes importantes da música clássica. Música começa onde acabam as palavras. E Hoffman, escritor romântico. A característica principal da música no período romântico foi a liberdade de criação e o nacionalismo. As músicas nacionalistas foram muito valorizadas na Europa depois das guerras contra Napoleão. O italiano Giuseppe Verdi deu nova vida às óperas e influenciou o brasileiro Carlos Gomes, que fez sucesso na Europa com a ópera O Guarani. Nomes importantes do período romântico, Tchaikovsky, Wagner e Chopin, entre outros. Na era moderna brasileira, o nome de destaque na música é Heitor Villa-Lobos, que uniu Chorinho à obra de Bach na composição Bachianas Brasileiras. Foi o músico erudito de maior destaque dentro e fora do Brasil. Mais recentemente, com a evolução dos meios de comunicação, a música se populariza e ganha novos formatos. Surgem novos estilos e com o acesso das pessoas aos instrumentos musicais, o ensino de música nas escolas se expande. A cultura negra, índia e branca se mistura nas criações musicais e cria-se um sincretismo cultural. Aparece o jazz como música erudita moderna. O rock dos Beatles contribui para essa mistura cultural. O aprimoramento tecnológico possibilitou a apresentação de bandas idolatradas por milhares de fãs ao redor do mundo. A música eletrônica se desenvolve e se modifica nas mesas de computadores e nas mãos dos DJs. De fato, já não se faz mais música como antigamente. Cada vez mais, a música se renova. Agora, vamos aos exercícios. 1. Relacione as colunas de acordo com suas respectivas respostas. 2. Tinha por objetivo equilíbrio entre a estrutura formal e a expressividade. 3. Buscava maior liberdade de forma e de concepção em sua música. 4. Obedece a ideia geral que a música lhe inspira, um sentimento ou um acontecimento histórico, o que requer imensa habilidade musical, imaginação e criatividade. A. Os compositores românticos. B. Os compositores clássicos. C. Os compositores modernos. Resposta. B, A, C. A década de 1960 apresentou uma efervescência artística, até então nunca vista no Brasil. Foram várias correntes musicais que refletiam muito bem o momento político e social que vivia o Brasil e o mundo. Assinale a alternativa correta. A. A bossa nova refletia a abertura política e o modernismo dos anos 60, enquanto a música engajada se inspirava no rock. B. A jovem guarda, inspirada no rock, estava comprometida com a defesa da ditadura e era combatida pelo tropicalismo e a bossa nova. C. A música engajada era claramente sem posicionamento político e, por isso, combatia a jovem guarda e a tropicália. D. A música engajada foi uma evolução da bossa nova e era contrária à ditadura. A jovem guarda e a tropicália seguiam o rock e, por isso, eram mal vistas pela primeira. A alternativa correta é D. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula!